Vamos juntos rezar essa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao primeiro encontro da nossa novena de Natal. Iniciamos hoje nosso caminho de preparação para o nascimento de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Agradeçamos a Deus a oportunidade que temos de reservar esse tempo de oração, meditando e partilhando. Deixemos que o Espírito Santo conduza nossos encontros para que a força que vem do céu renove nosso ânimo. Depois de um ano de sofrimentos e provações, não podemos perder o risco de perder a esperança. São tantos os desafios que a vida humana enfrenta, que nem sempre vemos uma luz no fim do túnel. Porém, o Natal de Jesus reacende em nós a chama da esperança. Não estamos sozinhos, pois Deus se fez humano em Jesus. Essa é a certeza que nos faz caminhar dia a dia. João Batista, profeta da esperança, anunciou a vinda de Jesus. Lançou as sementes da esperança para o povo que aguardava a chegada do Messias. Sim, o Senhor vem e não tarda. Preparamos as estradas do nosso coração, pois o menino Deus vai nascer e renovar a nossa vida. Vamos, você que tem o seu livrinho na página 3, fazer a nossa oração inicial. Deus de bondade e amor, fazei-nos esperar com alegria o nascimento de Jesus Cristo, vosso Filho. Mandai o vosso Espírito Santo para que anime e conduza esse encontro. Afastai de nós toda a tristeza para que com o coração renovado vivamos a feliz esperança da vinda de Jesus ao mundo. Vamos escutar o Evangelho proposto para este primeiro dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O testemunho de João Batista foi assim. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntarem a João, quem é você? Foi quando ele confessou e não negou. E confessou, eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram, então quem é você? Elias? João disse, não sou. E perguntaram, você é o profeta? Respondeu, não. Então lhe disseram, quem é você? Precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João declarou, eu sou uma voz. Gritando no deserto, aplanem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos escutar agora essa pequena meditação para este primeiro dia. Um dia, decidi me dar por vencido. Renunciei ao meu trabalho, aos meus relacionamentos e à minha vida. Fui ao bosque para falar com um ancião que, segundo diziam, eram muito sábios. Poderia me dar uma boa razão para não desistir de tudo. Perguntei, olha ao seu redor, ele disse, está vendo a samambaia e o bambu? Sim, respondi. Quando plantei as sementes da samambaia e do bambu, cuidei de ambas muito bem. A samambaia cresceu rapidamente. Seu verde brilhante cobria o chão, mas nada saiu da semente do bambu. Contudo, não renunciei ao bambu. No segundo ano, a samambaia cresceu mais. Cresceu mais brilhante e abundante. E, novamente, nada cresceu da semente de bambu. No terceiro ano, nada havia brotado da semente de bambu, mas não renunciei. No quarto ano, novamente, nada brotou da semente de bambu. Mas não renunciei. No quinto ano, o pequeno broto de bambu apareceu no solo. Em comparação à samambaia, era aparentemente muito pequeno e insignificante. No sexto ano, o bambu cresceu. Mais de 20 metros de altura. Tinha-se passado já cinco anos lançando raízes que o suportassem. Aquelas raízes o fizeram forte e lhe deram o que precisava para sobreviver. Você sabia que, durante todo este tempo, o bambu esteve, na verdade, lançando raízes? O bambu tem um propósito diferente da samambaia. Contudo, ambos são necessários e fazem do bosque um lugar belíssimo. Nunca se arrependa de um dia de sua vida. Os dias bons trazem felicidades. Os dias ruins trazem experiências. Ambos são necessários para a vida. A felicidade o torna doce. As tentativas o tornam fortes. As penas o tornam humano. As quedas o tornam humilde. O êxito o torna brilhante. Se você não alcança o que almeja, não se desespere. Talvez esteja lançando raízes. Vamos escutar agora a palavra de Deus para nós no dia de hoje. O profeta Isaías se dirige ao povo anunciando o fim do exílio na Babilônia e o regresso a Jerusalém. Ele profetiza Uma voz grita Abram no deserto um caminho para o Senhor Na região da terra seca Aplanem uma estrada para o nosso Deus Que todo vale seja aterrado E todo monte e colina sejam nivelados Os vales a serem aterrados Representam todos os vazios do nosso comportamento diante de Deus Todos os nossos pecados de omissão Um vazio na nossa vida pode ser o fato de não rezarmos ou de rezarmos pouco Portanto, o advento é o tempo favorável para rezar com mais intensidade Para reservar a vida espiritual o lugar importante que lhe compete Outro vazio poderia ser a falta de caridade para com o próximo Sobretudo, para com as pessoas mais necessitadas de ajuda Não só material, mas também espiritual Somos chamados a estar mais atentos às necessidades dos outros Mais próximos, como João Batista Podemos abrir caminhos de esperança no deserto Dos corações áridos de tantas pessoas Este é o convite que esta novena de Natal nos faz no primeiro dia Que possamos aplanar Que possamos ser luz no coração das pessoas Vamos juntos fazer a oração final para este dia Pai de misericórdia Ao concluir este primeiro encontro Queremos vos agradecer pelas graças e bênçãos Que derramaste sobre o nosso encontro Vós conheceis nosso desejo de vos amar e servir Renovai nossa esperança Para que as tribulações desta vida Não nos impeçam de viver com alegria Que o Natal de Jesus Reacenda a chama da fé e da esperança Em cada coração humano E superando todo sofrimento Possamos viver para sempre na eternidade E isso vos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós O Senhor nos abençoe e nos guarde Ele nos mostre sua face e se compadeça de nós Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz Por intercessão de Maria A Mãe da Esperança Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto